Bom dia, a senhora é cooperada? Não. Bom dia, a senhora é cooperada? Bom dia, sim. Sempre que você responde sim, leva pra casa vantagens que só uma cooperativa pode oferecer. São benefícios que se espalham por toda a comunidade. Isso tudo porque cooperativas constroem um mundo melhor. Então, na próxima vez que você comprar na Cooper, diga sim, eu sou cooperado. Cooper, a nossa cooperativa.